E agora, num oferecimento de Casas Bahia, ofertas com dedicação total a você, falamos diretamente com Israel, com o nosso correspondente Gabriel Gusovski. Shalom, Gabriel! É, shalom, Fred! Shalom, Vanessa! Tudo bom? É, por aqui em Israel, muito, muito, muito frio essas semanas e muita também neve. Isso mesmo, neve em Jerusalém. Muita neve por toda a cidade, a cidade dourada que essa semana esteve branca. E muitas chuvas por todo o país. Foram semanas bem especiais aqui em Israel, com o Natal e o Ano Novo, além de muitos turistas de todo o mundo passeando pelos caminhos de Jesus na Terra Santa. Passar o Natal em Israel é uma experiência mística para qualquer cristão que deseja vivenciar um Natal cheio de aprendizagem e revelação, na terra onde nasceu o Menino Jesus. Muitos peregrinos estiveram em Belém, Nazaré e Jerusalém, durante todas as festas. Em Israel, apenas 2% da população israelense é cristã, 158 mil pessoas. 80% são árabes cristãos e os outros 20% são quase em toda a sua maioria imigrantes da antiga União Soviética. Além disso, há diversos missionários de todos os países que vivem com vistos especiais próximos aos locais sagrados para o cristianismo. Para essa pequena comunidade que desfruta de total liberdade em Israel, uma raridade no Oriente Médio, o Natal é uma grande oportunidade de receber gente de todo o mundo, orar juntos, aprender e refletir. Foi aberta, na cidade de Ramallah, a primeira agência de modelos dentro da autoridade palestina. O mundo árabe não é famoso pela sua participação nas passarelas do mundo. Até 5 anos atrás, era muito raro ver uma modelo árabe em qualquer lugar. De acordo com a tradição, é convenção que as mulheres mantenham uma certa modéstia em público, e a modelagem é considerada um tabu. Em Ramallah, que é considerada uma das cidades palestinas mais liberais, uma agência traz a figura feminina para o centro das atenções, em eventos locais e lojas de roupas especializadas. Um dos problemas que a agência enfrenta são os extremistas religiosos que estão em contra da exibição da beleza feminina em público. A modelagem está engatinhando em Ramallah. Isso é mais um pequeno passo para o direito das mulheres na Cisjordânia. Um quarto dos estudantes de Yiddish, da Universidade Barilan, são árabes. É, é isso mesmo. Para quem pensava que a língua quase morta da diáspora judaica era a exclusividade de alguns descendentes de polacos e alemães, fica a surpresa. De acordo com a reportagem do jornal Yediot Akronot, que entrevistou a direção da universidade, muitos dos árabes estão buscando maneiras de se conectar com a cultura judaica e entender as bases do povo que formou o Estado de Israel. Segundo os estudantes, as histórias em Yiddish de judeus da diáspora são mais universais e fáceis de se relacionar, além de oferecer uma possibilidade de análise mais profunda da sociedade israelense e seus imigrantes da Europa Central e Oriental, que são os descendentes daqueles que viviam o idioma Yiddish na Europa. Shavua Tov, uma ótima semana!